Oi pessoal, como pegamos os ovos dos lovadeus e levamos para casa, agora os lovadeus estão nascendo. Então temos aí por obrigação, na verdade é dever sim, de trazer os lovadeus e soltar eles mais ou menos no mesmo local onde pegamos os ovos. Aqui tem uns bichinhos que chama, eu não sei como que fala em português gente, então eu sei em japonês, que chama aburamushi e que os lovadeus filhotes comem, se alimentam desses bichinhos. E como nesse local aqui tem bastante, viemos aqui, trazer os lovadeus. Aqui pelo menos eles conseguem se alimentarem e tem água aqui do lado e eu acredito que eles vão ficar bem contentes aqui, digamos isso. Quem vai abrir a tampa e vai deixar os lovadeus saírem. Em cada ovo nasce de 100 a 400 lovadeus. E olha quantos lovadeus. A gente é engraçado às vezes porque a gente tem as ilhas para o parque, né? E tentamos assim, deixar todos, exatamente todos mesmo saírem. E quando a gente chega em casa, eles nasceram, nasceram mais e a gente tem que voltar de novo para o parque, né? E assim vai. Por que fazemos isso, gente? Porque meu filho gosta, ele gosta muito, né? E ele cuida, ele gosta, ele gosta também de trazer os lovadeus, né? Soltar os lovadeus. E enfim, é uma coisa que ele gosta e por que não fazer, né? E aqui eles vão ficar e eles procuram aí os alimentos, né? Nas proximidades. Caso eles não encontrarem nenhum alimento disponível, eles vão começar a comer um ao outro. Mas como aqui tem bastante aburamushi, eu acredito que eles não vão ficar sem alimento. Os lovadeus adolescentes são bem maiores e se alimentam de insetos maiores como grilos e ainda podem atacar uns aos outros. O processo da muda continua quase 12 vezes durante esse período, que acaba por volta do início do verão. Após o nascimento até a fase adulta, o lovadeus troca de pele por 12 vezes mais ou menos. Quando os lovadeus se tornam adultos, eles atingem aí um tamanho que varia de 1 a 30 centímetros. O tamanho exato depende da espécie do lovadeus. Com a fêmea sendo maior e tendo o abdômen mais pesado do que os machos. Esses insetos possuem a habilidade de se camuflar ao imitar a cor da planta em que vivem. Na fase adulta, é que os lovadeus acasalam e procuram. As fêmeas adultas costumam comer a cabeça dos seus parceiros durante o processo de acasalamento. A maioria dos lovadeus fêmeas morre duas semanas após o pôr os ovos. E vamos fazer o mesmo com a segunda caixa, né? E assim que os lovadeus saírem todos, gente, a gente vai embora, né? Eu não sei se você vai conseguir ver, mas são muitos lovadeus. E aos poucos os lovadeus vão saindo da caixa. E ele está dizendo que ainda falta a metade dos ovos para nascer. Bom, eu acho que eu vou ter que vir muito aqui para esse parque, viu? A gente já tampa também, tem alguns lovadeus aí. E já tem mais de meia hora que estamos esperando os lovadeus saírem da caixa. E eles vão ficar aqui, né? Só espero que eles fiquem bem. E nós vamos voltar para casa. Vamos levar os ovos que souberam, né? Colocamos um pouco de água para os ovos não ficarem ressecados. E, gente, aí durante o dia tem que jogar pelo menos umas três, quatro vezes, né? Um pouquinho de água aí nos ovos. E é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Fiquem com Deus. Fui! Quem quer brincar um pouquinho de bola, né? Vamos brincar um pouco aí com ele.